Era um péssimo árbitro, sempre mal intencionado. Um dia passou o mico em São Januário e a partir daí passou a odiar o Vasco, a quem antes só prejudicava. Hoje é comentarista da Globo e continua odiando o Vasco, só que agora não pode mais prejudicar. Então fica só falando merda, escreveu o artista Bruno Mazeu. Adivinha de quem, irmão? Adivinha de quem? É, acertou. Paulo César de Oliveira, o comentarista de arbitragem da Globo, que vive falando bosta sobre o Vasco. A transmissão da Globo foi uma vergonha no domingo. A transmissão de Esporte e Vasco foi uma vergonha. Paulo César de Oliveira, uma vergonha nos comentários de arbitragem. Roger Flores, uma vergonha de comentários sobre toda a confusão que aconteceu. E o senhor narrador Gustavo Villani, outra vergonha. Depois ainda fez videozinho falando mais bosta ainda. E agora o Bruno Mazeu, vascaíno fanático, filho do Chico Anísio, veio dando na goela desse Paulo César de Oliveira. E ele falou mais, tá? Falou o seguinte. Comentaristas da Globo estão indignados com o jogador do Vasco por causa da comemoração de um gol. Não estão nem um pouco indignados com a invasão de campo e a tentativa de agressão. Né Paulo César de Oliveira e Roger Flores? Esse Roger, então, um ex-jogador super disciplinado, valores, ironizou Bruno Mazeu soltando o verbo contra essa vergonha que foi a transmissão de Esporte e Vasco na rede Globo de televisão. Que vergonha a Globo, né, cara? Sempre se colocando do lado oposto ao Vasco, cara. Aconteceu uma invasão de campo, mó vergonha. Torcida batendo em bombeiro, batendo em mulher. Confusão danada. Torcida dentro de campo. E eles falando da comemoração do Raniel. Que fez só assim. Fez só assim, ó, pra torcida. Achou desnecessário o bigode da comemoração? Até achei. Não precisava. Mas, irmão, era uma forma do Raniel extravasar. E aí, não cabe a invasão de campo. Não cabe a agressão. Isso é muito pior do que a provocação do jogador. Tá? Isso é muito pior. Tá, dona Rede Globo? Importante falar. Eu queria começar esse vídeo falando sobre isso. E lendo aqui o... Tapo reto, dedo na cara. Que o Bruno Mazeu mandou pro Roger Flores. E pro comentarista de arbitragem, Paulo César de Oliveira. Irmão, tem notícia boa, tá? O Vasco vai devolver o Fábio Gomes, atacante Fábio Gomes, pro Atlético Mineiro. Atacante ficou só 141 minutos dentro de campo, tá? Atacante horroroso. Mais um horroroso que o senhor Carlos Brasil contratou. Ao lado do Zé Santos. Do Eric, que veio do Ipiranga. Do Lucas Oliveira, que veio do Bangu. Do Palácios. Quem mais? Matheus Ribeiro. Quem mais? Vai falando aí que o Carlos Brasil contratou esse ano. Um monte de... Bruno Nazário. Vai falando aí. Os jogadores que o senhor Carlos Brasil contratou. Com aval do senhor Jorge Salgado. E também aval da 777. Inclusive, o Palácios teve aval da análise de desempenho da 777. Jogador encostado no Internacional. Internacional deu graças a Deus de perder. De perder não, de ganhar, né? Ganhar uma grana do Vasco. E se livrar desse jogador. Me fala mais, irmão. Fala mais. Com certeza eu esqueci. Com certeza eu esqueci. Desse monte de bosta que esse Carlos Brasil contratou. Vamos falar mais sobre isso, não. Tomara até que no fim do ano esse Carlos Brasil meta o pé. E o senhor Paulo Brax. Novo diretor executivo de futebol do Vasco. Contratado pela 777 Partners. Possa montar um elenco decente para o Vasco disputar a Série A de forma decente. Na forma que a torcida merece. Que essa camisa aqui merece. É o que a gente espera. Parceiro, queria que você comentasse sobre essa situação ridícula da Rede Globo de televisão. Sempre criticando o Vasco. E domingo não foi diferente. Onde deram maior ênfase à provocação do Raniel do que uma invasão de campo. Do que uma agressão. Inclusive agressão a uma mulher, a bombeira, que estava lá no gramado da Ilha do Retiro. Eu queria que você comentasse sobre isso. Deixasse a sua opinião. Curtisse o vídeo. E se inscrevesse na Amo Vasco TV para você concorrer ao caminhão de prêmios. Bigode, quais são os prêmios? Quantos são os sorteios? Qual é o regulamento? Qual é o prêmio para membro? Qual é o prêmio para inscrito? Como é que faz para virar membro? Quanto é que é? Está tudo aqui, irmão. Na descrição do vídeo. Estou indo nessa. Valeu. Saudações vascaínas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho